Fala Carlão, continua aqui na Convenção Nacional da Biogênesis Bagó e vocês sabem que a Biogênesis Bagó é uma empresa argentina, de origem argentina e aqui do meu lado está o Rodolfo Bellinzoni, tá bom Rodolfo? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Como está? Muito bem. O Rodolfo Bellinzoni é a referência mundial em vacina de aftosa ele é chamado pelos colegas e o pai da vacina de aftosa como é que está Rodolfo? Tudo em ordem? Você está gostando do Brasil? Enfim, está gostando de acompanhar a Convenção? O que você achou dessa sua participação? A verdade é que eu gostei muito da Convenção ver o novo ano que inicia a Biogênesis Bagó de Brasil ver toda a gente muito motivada, um grande equipo e toda a contribuição que podemos fazer aqui no Brasil que para nós é muito importante assim que estou disfrutando muito sobre todo vendo um equipo que está muito motivado E falando de aftosa, a aftosa, a Biogênesis Bagó é líder na América Latina da vacina de aftosa, é isso mesmo? Isso mesmo, Biogênesis Bagó tem uma larga história porque temos desde as nossas primeiras licenças de vacuna de aftosa datam dos anos 50 e temos desenvolvido um grande equipo de trabalho que ha projetado o produto de vacuna de aftosa não só no continente americano chegando inclusive a Norte América com as reservas que tem lá para emergências para o banco de antígenos e vacunas de Norte América senão que também temos chegado com nosso produto a vários países de Ásia já Agora em Ásia, vocês têm um investimento muito grande na Ásia, né? Temos um joint venture em China Hemos construído uma planta com uma capacidade de 400 milhões de doses por ano para produzir para o mercado chino Ou seja, o mercado de crescimento, o mercado de crescimento, né? A Ásia é um continente com muitos problemas de aftosa e é um mercado de crescimento Rodolfo Muito obrigado pela sua participação aqui E que você quer ver em Brasília Em Brasília sempre me encantou e verdadeiramente Curitiba foi a primeira cidade que conheci Ah, que bom Por outro motivo, ainda não tínhamos a filial Foi um viaje de estudiante Sim, que bom Eu falei aqui com o Rodolfo um craque o pai da vacina de aftosa da Biogenes Bagó E esse Fala Carlão só para a atilheira de cima vai ficando por aqui